Música Agora é lei. A proposta do vereador Otto Alejandro, sancionada em 25 do 4 e publicada no diário oficial no dia 26, torna obrigatória a indicação de um número de telefone para reclamações nas placas sinalizadoras de vagas especiais de estacionamento. É um canal direto para fazer valer a pena a quem de direito as vagas, porque hoje nós temos infelizmente muitos espertalhões que usam essas vagas, eu vou ali 5 minutos, eu vou ali e já volto e aí quem realmente precisa chega na vaga e aquela pessoa está lá com o carro sem identificação. Então tendo esse número vai ser um canal direto, a pessoa vai ligar imediatamente para esse número, no caso a Indec, e os agentes já vão na hora no local ali para poder resolver o problema e atuar esses espertalhões. Fica estabelecido que ele deve estar em local de fácil visualização e com a letra bem legível. Em locais como esse, esse tipo de vaga que fica em logradouro público, o número disponível será do órgão responsável pelo transporte local. Já em estabelecimentos privados, o contato disponibilizado será do dono do estabelecimento. Não só nas vias municipais, mas dentro também de shoppings privados e hospitais a gente se deparar com essa cena aí. Então vai valer tanto para o município, para o sistema público, quanto para o privado também. Música 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 Música